Saudades, minha terra, que é o meu Deus Saudades, saudades Saudades, minha terra, que é o meu Deus Se vos creveram, tá escreveram Se vos esqueceram, tá esqueceram Já tem um dia que vou voltar Se vos creveram, tá escrevido Se vos crescintas, que é seu Já tem um dia que vou voltar Saudades, minha terra, que é o meu Deus Será, será, será Desde a minha terra, eu vou ver A gente tem que ir para nós, tem que ir para nós Temos lá Temos lá